Olá, boa tarde, meus amigos aqui do YouTube, meus amigos e minhas amigas. Hoje estou a falar mais calmo, que é para não dizerem que eu estou sempre bem dispostada. E pronto, lá estou eu outra vez com a minha blusinha, com auxívia, não é? Não sei, é muito boa para trabalhar esta blusa. Então, como é que passaram, como é que têm passado? Me digam, tenho esta maior que esta, está tudo torto. Eu, como sabem, cheguei do trabalho, não é? E vou trabalhar outra vez. Vou pentear. Está tudo bem hidratadinho, não tem, lembram-se? Ai, não se lembram, porque não foi aprovado. Esqueci, sabem? Esqueci que não tinha, mas eu vou pôr. Tive que tapar um pouco, mas eu vou pôr a mesma. Porque assim ele já deixa. Então, depois não digam, tá? Só dá aqui. Atar aqui o meu cabelo, assim. Então, continuem a pôr o like, continuem a... A comentar, continuem a subscrever, continuem a partilhar, partilhem, partilhem muito. O vídeos, os vídeos, não é só o vídeo, é os vídeos. E que é para eu saber também que vocês gostaram. O like é bom, para eu saber que gostam. O like... E então, hoje o que é que eu vou fazer? Está solo. O que é que está a começar a fazer aqui? Umas limpezas maiores. Então, eu hoje vou tirar estes cortinas para lavar. Porque estão sujas de pó e isso do inverno, não é? E vou tentar fazer um vídeo para vocês verem. Do outro canal, uma vez eu fiz e ficou muito bem. Por isso, vamos ver se eu consigo fazer. Enquanto isso, ainda não fiz o outro canal. Não sei ainda que nome de dar. Mas, vou fazer. Tenho que fazer. Porque estou a fazer muitas, muitas malandrizes neste. E este não vai ser... monitorizado. Ai, não é assim que se diz. Eu engano-me sempre, sempre, sempre. Prontos, não interessa. Já sabem que eu sou assim meia tantinha, não é? Então, vamos lá ali tirar aquelas cortinas. Não sei se vou chegar lá. Eu pus aqui... Eu pus um banquinho. Eu estou com esta blusinha. E estou com umas leggings pretas. Não sei se aqui a cadeira... Que eu pus aqui a cadeira. Tenho aqui um nozinho. Vou dar outra vez. Porque há um menino que está sempre, sempre, sempre. Tire. Eu vou dar assim um nozinho. Assim, pronto. E então, pus aqui esta cadeirinha. Não sei se vou chegar lá acima. Nem sei se vou conseguir tirar a cortina. Mas vamos ver, então. Deixa eu ver. Eu acho que vou conseguir, não sei. Ora. Acho que preciso das duas mãos. Uma. Afinal dá. Vou pôr assim deste lado. Que talvez seja melhor. Não sei. Como é que eu vou fazer? Agora eu vou... Acho que assim, vou achar. Isto é o que faz, a pessoa, olha isso lá embaixo, faz. Isto é o que faz a pessoa ser pequenina, ai querido, até fiquei a transpirar, a pessoa é pequenina, está cheio de pô-bola, está a ver, eu bem sabia, isto aqui é o inverno, usar o aquecimento, estou a ver que estou cansado e foi só tirar a cortina. A seguir tem que ser os vidros, vou pôr aqui as molinhas e vou lavar a mão e meto logo, que é para, não sei se dá para vocês verem, mas tá, tá tudinho, 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 querem ver? Esperem, deixa ver. Vejam lá se dá para ver alguma coisa, tudinho, 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 cheio de pó, estão a ver? olhem para isto, tem os buracos, olhem aqui, é demais, isto é por causa do inverno. Vão ver? É assim, tenho que ir pôr, vou então lavar, vou tirar o outro que está naquela hora, que não dá para ver, mais dois e vou lavar. Não, se calhar vou tirar o outro para a semana e assim faço outro vídeo parecido. e tenho menos trabalho hoje, metam like, eu mereço, que vocês me ajudem. Então pronto, quero agradecer a vocês, continuem a pôr o like, continuem a partilhar o vídeo, vão lá ao Instagram, tenho que fazer aqui a depilação, gostavam de verem fazer a depilação. Vão lá ao Instagram, analisboa75, que a gente conversa um pouco, podemos lá conversar um pouco. E então pronto, quero mandar um beijo grande, 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 grande a vocês e até um próximo vídeo, aqui, 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 amanhã ou depois, e o nozinho da camisola. O menino estou no coração de cada um de vocês.